Hoje o campeão paralímpico Oscar Pistórios apresentou ao tribunal a sua versão do crime. O dia também foi marcado pelo enterro da modelo Riva Steenkamp. Em uma cerimônia reservada a parentes e amigos, o corpo de Riva Steenkamp foi cremado hoje em Port Elizabeth. O tio da modelo disse que Riva queria fazer campanha contra a violência doméstica e era muito otimista. Mas foi difícil falar da sobrinha. Estamos aqui como uma família, mas está faltando uma pessoa. Acho que nunca vamos superar isso. No tribunal em Pretória, o sofrimento de outra família. Parentes de Pistórios acompanharam a audiência do atleta na justiça. Ele disse que a morte da namorada foi um acidente trágico. Segundo Pistórios, no dia do crime, a modelo dormiu na casa dele. De madrugada, Pistórios ouviu barulhos no banheiro. Pegou a arma que estava sempre à mão e atirou contra a porta do banheiro. Só então se deu conta de que Riva não estava no quarto e percebeu o grave erro. Para a promotoria, o crime foi premeditado. Segundo a polícia, existem registros de incidentes domésticos na casa de Pistórios. Mas nenhum detalhe veio à tona. Amigos do atleta dizem que ele sempre teve muita preocupação com assaltos e com a violência. A decisão sobre a fiança de Pistórios foi adiada para amanhã.